Mais um arranjo aqui concluído, gravação online, dessa vez foi para o cantor Del Feliz, cantor e compostor baiano, obrigado aí pela confiança meu brother, vai o áudio aqui do telefone mesmo, porque ainda vou entregar o cliente e não vou soltar a voz. Música 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 E aí galera, pensando em algum arranjo? Música 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 Música